Música Flor, sei que teu amor, meu bem, Não me pertenço mais. Hoje sorri pra me ferir, Com as tuas falsidades pode sorrir, Sou escravo da missa, Que o amor em mim pode sorrir de mim. Hoje sorri, como a tua ingratidão, A mulher que eu soube amar, Desprezou meu coração. Hoje querida, só me resta uma vontade, De te ver arrependida, Implorando piedade pode sorrir. Música Hoje sorri, como a tua ingratidão, A mulher que eu soube amar, Desprezou meu coração. Hoje querida, só me resta uma vontade, De te ver arrependida, Implorando piedade pode sorrir. Flor, sei que teu amor, meu bem, Não me pertenço mais. Hoje sorri pra me ferir, Com as tuas falsidades pode sorrir, Sou escravo da amizade, E o amor em mim pode sorrir de mim. E o amor em mim pode sorrir de mim.